Olá, mais um vídeo com o Sansui BA2000, vídeo para playlists sobre esse aparelho. Sempre olhe aqui no meu canal, na aba playlists, lá está tudo organizado por tema. Hoje o vídeo aqui vai ser sobre o que tem dentro do BA2000. Eu já fiz os outros vídeos mostrando as partes externas, então agora esse aqui vai ser mostrando a parte interna do aparelho. Então a gente tem aqui a parte do dissipador, vejam aqui como é que é. Ali no dissipador estão os transistores de saída, então ele usa oito transistores de saída TO3. Então cada dissipador desse aqui vão quatro transistores. Esses transistores aqui não são mais os originais, eles são da ON, são MJ2193 e 2194. Esses transistores estão em produção ainda. É possível comprar eles originais, é só procurar uma fonte boa de fornecimento para esses transistores. Não é necessário ainda colocar transistores de plástico nesse tipo de aparelho. Ainda tem chance, ainda tem forma de recuperar. Sai um pouco mais caro, mas o transistor TO3, ele tem uma grande vantagem em relação ao transistor com corpo de plástico, que é o fato desse transistor aqui usar dois parafusos de fixação. Então ele fica muito bem fixo no dissipador e transfere mais calor. Deixa eu tentar dar um zoom lá. Então, dois parafusos prendendo o transistor é uma grande vantagem térmica. Sem contar a área de contato com o dissipador do transistor TO3, que é bem maior. Então o encapsulamento TO3 consegue passar muito mais potência térmica para o dissipador, comparado com o transistor de corpo de plástico. Então aqui eu fiz umas modificações e eu coloquei umas sondas que vão lá embaixo nos transistores para eu poder medir a tensão que fica em cima dos resistores. Então eu calculo a corrente de bias. Até aqui tem um selo que eu deixei. Fica 35 milivolts nesses pontos aqui e essa tensão dividida pelos resistores de emissor vai dar duas vezes 50 miliamperes, que dá mais ou menos 100 miliamperes de corrente de bias nesse amplificador. Então, uma boa corrente de bias. Aqui a gente tem o banco capacitivo, são quatro capacitores de 12 mil para os 63 volts. Estes aqui são originais ainda. Então, como são quatro capacitores, esse transformador aqui, ele é duplo. Ele tem um enrolamento para cada amplificador. Então é como se fosse um dual power supply. Então, essa fonte aqui alimenta esse canal e essa fonte aqui alimenta esse canal. Tem sua ponte ratificadora lá embaixo, separada. Então é tudo separado aí nesse aparelho. Transformador toroidal de excelente qualidade. Esse aparelho está ligado Deus de de manhã. Agora são quatro da tarde. Ele está simplesmente praticamente frio. Nem parece que está ligado. Então, fazendo o seu serviço ecológico, não desperdiçando energia. Tem transformadores que ficam pelando só de estarem ligados. Então, são transformadores que acabam desperdiçando energia. Aqui tem o conector de saída. Aqui tem uma placa de fonte com a proteção contra curto. Aqui está a fonte que alimenta os step-up de tensão que esse aparelho usa. Para alimentar, aqui dentro tem a placa dos drivers. Então, essas tensões aqui, a mais do que a tensão dos transistores, vão aqui para a placa do power para alimentar o VAS e outras etapas. A gente tem aqui, então, na frente, a placa que controla os VUs lá embaixo. Deixa eu ver se eu posso mostrar. Tem os ajustes lá no cantinho. Tem aqui as teclas no meio de ajuste de nível dos VUs. Nível não, ajuste de sensibilidade dos VUs. Aqui em cima tem os próprios VUs. Aqui. Aqui está iluminado por LED. Sempre uso LED nos meus aparelhos. Raramente eu tenho um aparelho com lâmpada. Vejam que fica frio. Aqui dentro tem os acrílicos, que se a gente deixar a lâmpada, por muito tempo, ligado. Os acrílicos acabam rachando todos. Então, o LED é uma grande saída. Vejam que fica bem bonito. Aqui é um LED branco morno. Daria para colocar um plástico verde ali. Só que o VU fica muito difícil de ver. Até o original é difícil de ver o ponteiro. O fundo da escala fica bem aceso, bem verdinho, com as lâmpadas originais. Porém, é difícil de ver o ponteiro a uma certa distância. Então, eu preferi deixar os VUs aqui brancos. Esqueci de comentar que nessa placa também tem a proteção contra a DC e o retardo na ligação das caixas. Esses relés aí, olha. Então, é um para cada canal. Então, lá embaixo está o outro. Então, é um excelente aparelho. Aqui está a placa dos drivers. Ela fica dentro de um compartimento aqui para manter a temperatura. Ele seria o mesmo AU11000A. Veja aqui que até tem os buracos aqui da saída das caixas de som do AU11000A. Porém, não tem nada aqui. O chassis é o mesmo, muda a frente aqui e muda o painel traseiro. Essa parte do fundo aqui, ele é igual ao AU11000A. É igualzinho. E aqui dentro fica o pré. Então, seria o AU11000A, seria a junção do CA2000 com o BA2000. Um aparelho bem simples, mas muito bem montado. Uma construção muito boa. Veja aqui, eu levanto um canto aqui. Ele vem inteirinho para cima. Ele não se torce. São aparelhos que foram high-end na sua época. Aparelhos de altíssimo nível. Que eram feitos para serem referência. Essa aqui é a linha Professional da Sansui. Que naquele tempo queria dizer que era um aparelho referência. Então, isso aqui era usado em estúdio de gravação. Era usado em locais onde a precisão precisava ser a maior possível. Então, é isso aí. Um abraço. E aí Obrigado.